A paz do Senhor, gente, olha esse corinho de fogo que é das antigas, do pastor Jorge Brandão. Quem lembra dele, deixa um... Fala aí que você lembra, ó. Quem está comandando esse mistério Não é o pastor que está no ministério Quem joga as muralhas, barreiras no chão Não é as irmãs do ciclo de oração Quem está operando com poder É bem, não sou eu e nem é você Quem brilha no mundo em trevas e é luz Quem é? É o Filho de Deus O seu nome é Jesus É Jesus É o Filho de Deus O seu nome é Jesus Quem está comandando esse mistério Não é o pastor que está no ministério Quem joga as muralhas, barreiras no chão Não é as irmãs do ciclo de oração Quem está operando com poder Também não sou eu e nem é você Quem brilha no mundo em trevas e a luz É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus Ele te trouxe aqui pra te abençoar É mistério de Jeová E o laço de morte ele vai cortar É mistério de Jeová E a macumbaria ele vai dissipar É mistério de Jeová Olha, mergulha nessas águas, deixa as águas te lavar O varão do movimento ele vai te movimentar Mergulha nessas águas, deixa as águas te encher O varão do movimento vai movimentar você Quem pode ligar? E vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai E vai ficando ligadinho no trono do pai Levanta a mão da glória Que recebe a vitória do papai Vitória do papai, vai! Vitória do papai, vitória do papai Que pode levantar a mão Marcha com o varão Entra na onção e da lugar vai, meu irmão Da lugar, 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 da Deixa o varão te tocar, deixa o varão te sacudir Deixa ele te movimentar E da lugar, e da lugar pra lugar É Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus Eu gosto desse colorinho porque ele fala muito o nome de Jesus É Jesus, 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 Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus Eu gosto desse corinho porque ele fala muito o nome de Jesus, irmão Aleluia, glória Quem está comandando esse ministério? Não é o pastor que está no ministério Quem joga as muralhas, barreiras no chão Não são as rimas do ciclo de oração Quem está operando com poder Também não sou eu e nem é você Quem brilha no mundo, em tramas e a luz É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus É Jesus, o seu nome é Jesus É o Filho de Deus, o seu nome é Jesus Glória a Deus é forte, né? Quem gosta de um hino de fogo? Amém